Na madrugada deste sábado, 11 de novembro, a Festa Buenos Aires agitou a rotina dos peões, trazendo consigo uma série de eventos marcantes para a sede. Lucas e Jaque aproveitaram o momento para discutir os rumos de seu relacionamento, e a peoa não escondeu sua admiração pelo exemplo marido de Jojo Todinho. Em outro instante, Lui se emocionou e derramou lágrimas, encontrando apoio e compreensão entre os demais participantes. Alicia e Nádia também protagonizaram um diálogo sincero, indicando que a dupla, que enfrentou diversas discussões ao longo do reality, parece ter erguido a bandeira da paz.